Nós vamos ver agora como, dentro do QCAD, abrir aquelas configurações de regras de projeto e ir fechando essas configurações com as configurações do que a gente acabou de observar do fabricante PCBWay. Só abrindo um projeto qualquer aqui, só para a gente observar esses exemplos. Se vocês quiserem já criar um projeto 2, a disciplina, a gente já pode partir aqui. Lá em File, Board Setup, nós já entramos outra vez aqui para observar quais as camadas eram utilizadas no projeto. Desde agora, se vocês quiserem já escolher quais camadas utilizar, ou até mesmo remover algumas camadas da lista, para a lista não ficar tão grande, eu poderia escolher aqui algumas camadas que eu não quero ver durante o projeto. Não vou utilizar a camada pasta de solda, não copper, isso aí. Eu posso remover, adesivo posso remover, que não seja tão interessante. Essa fabricação, o posicionamento dos componentes eu vou deixar. Algumas outras eu posso remover aqui, até para deixar um pouco mais limpa a minha área de trabalho. Mas o que não vai nos interessar hoje aqui é camadas de cobre, duas camadas de cobre, PCB thickness, que é a espessura da PCB, 1,6 mm. Já veio com um padrão aqui. Aí vai de cada um. Eu escolhi lá no fabricante 1,6 mm, só vou deixar 1,6 mm aqui também. Não sei exatamente onde vai ser usado, porque afinal, essa espessura da PCB não reflete nos gerbers. Ela não vai sair lá nas geometrias. Talvez seja usada para renderização 3D aqui no programa, mas é uma especulação minha. O que nos interessa aqui é em design rules, regras de projeto. Desde aqui, vocês vão observar que design rules tem um set de configurações e cada um dos outros tem sets diferentes. Então vamos observar design rules primeiro. Permitir blind bird vias. Aquelas vias que ficam até algumas camadas intermediárias ou que ficam completamente enterradas. Como nós só temos duas camadas de projeto, não faz sentido essa configuração aqui, mas saibam que está aqui. Agora entram as configurações que de fato o fabricante nos botou explicitamente lá. Minimal truck width, que é a largura mínima de qualquer trilha, qualquer condutor. 0,2 mm conforme a nossa configuração padrão aqui. Vou voltar na página da PCBWay lá. Vamos dar uma olhada aqui. Qual configuração que a gente botou aqui? Minimal truck spacing, minimal truck width. Ah, são a mesma configuração. Minimal truck e spacing. Se eu observar na ilustração aqui ao lado, é a mesma configuração. Minima largura dela e a mesma espaçamento entre duas diferentes. Então eu vou deixar, se eu quero deixar 6.000 aqui. Deixou um valor razoável lá de fabricação. A gente olhou anteriormente, 6.000 corresponde a, só para fechar os meus cálculos aqui, sem dúvida nenhuma, 25.4 mm sobre 1.000 é 1.000 vezes 6. 0,15 mm. Então mínimo truck width, 0,15 mm. Mas se eu for utilizar aquele fabricante lá, então eu vou usar o valor calculado conforme está ali. 25.4 por 1.000 vezes 6. Posso usar esse valor aqui como espaçamento entre trilhas. Mínimo diâmetro de uma via, que é aquelas perfurações para entreligar camadas. Se eu observar, aqui não deve ter nenhuma configuração do fabricante dizendo o diâmetro mínimo da via. Mas acredito que tenha aqui na aula, na tabela completa, qual o mínimo de diâmetro de via que ele sugere de ser utilizada. Se for procurar aqui, material, PCB, espaçamento. Acredito que esteja aqui no mínimo diâmetro de perfuração também. Já que uma via é uma perfuração de qualquer forma, né? Inclusive uma via é uma perfuração já acabada. Então a gente pode escolher por aqui o diâmetro mínimo de perfuração, que são similares, né? Perfuração ou de buraco finalizado após recoberto. Vamos verificar aqui. Eu acredito que a gente não precisa usar o extremo do que o fabricante oferece. Se a gente voltar lá no orçamento, a gente viu que o diâmetro mínimo que a gente escolheu é 0,3 mm. Então vamos pegar 0,3 mm também como o diâmetro da via. A perfuração da via tem 0,3 mm e o diâmetro dela então vai ter 0,4, um pouco maior a parte de cima e a parte de baixo dela. Está ok aqui. Esse diâmetro da via, se for essa interpretação geométrica, a pena não ter aqui um all-help para dizer qual a interpretação geométrica dela, pode fechar com essa interpretação aqui do minimum annular ring, que é essa interpretação aqui, minimum width of annular ring, que é essa parte externa aqui, a via. Ele diz aqui que é sugerido que o diâmetro mínimo seja 0,15 mm, ou 6.000. Só que isso aqui vai ser menor do que a própria perfuração de 0,3 mm. Então vamos adicionar um diâmetro maior aqui, para dar uma boa margem de segurança. Talvez 0,1 mm para cada um dos lados. O diâmetro de perfuração mínimo é 0,3, a gente poderia botar muito bem 0,5 aqui. A gente vai ficar só um pouco apertado, talvez em alguma região que seja complicada a placa, que tenha muitos sinais e muitas vezes para a gente conectar. Micro via diameter e micro drill diameter, nunca cheguei a usar aqui. E aqui tem uma configuração interessante, que é mínimo roll to roll, que é distância mínima entre duas perfurações. Esse fabricante VBCB Way não foi explícito em relação a esse roll to roll, mínimo, mínima distância, mas o que eu posso dizer para vocês? Urus realizados muito próximos uns dos outros tendem a dar fraqueza na placa, ou muito próximos mesmo, podem chegar inclusive a destruir o esforço mecânico durante a execução da perfuração, pode destruir e conectar os dois buracos. Então, eu não acho que a gente vai fazer perfuração tão próxima uma da outra, mas botar 0,2 mm já é algo suficiente. Se eu for fazer um furo muito grande, com um diâmetro muito grande, 2, 3 mm, é muito provável que eu vou botar os dois furos um do lado do outro. Aqui é uma configuração para as menores geometrias que vão ser aplicadas na placa. Então, eu vou deixar a configuração padrão aí, 1 quarto de milímetro, ou 1 centésimo de polegada, 10 mil aproximadamente. Em seguida, aqui no menu Net Classes, a gente consegue definir, e eu já defini duas linhas específicas aqui, que é, se naquela parte lá de fazer o esquemático, eu fui detalhado e nomeei várias linhas do esquemático, os nós do meu circuito, aqui vai aparecer toda a lista das linhas que já foram importadas quando eu vim aqui em NetList e importei o meu NetList na minha placa. Então, ele já conhece todos os nomes de todas as trilhas, todos os nós do meu sistema. O que é interessante para mim, eu posso pegar nós específicos e que eu tenha alguma preocupação e modificar parâmetros como isolação aqui, clearance, que é o espaço em relação a outros nós próximos, outras trilhas próximas, largura mínima, diâmetro da via utilizada nessa camada, diâmetro da perfuração utilizada, e outras aqui específicas que eu não tenho certeza absoluta, mas não são aqueles elementos essenciais do nosso projeto. E por que isso nos interessa? É muito típico que alguns sinais de alimentação a gente possa querer deixar eles mais isolados do restante do sistema. Como é o caso aqui, tem um tipo de classe que foi criada que se chama Power. Foi criada manualmente, não veio assim. Eu vi aqui, cliquei numa e criei uma nova classe aqui embaixo. Mas, assim eu não tenho uma nova classe, eu disse, essa classe aqui vai ter uma isolação maior do que o mínimo do projeto. Vou ter 0,5 milímetros de isolação. A largura mínima é 1,2 milímetros. Para que as trilhas com essa net, esse tipo de de field com Power, elas vão ser mais largas e as vias vão ter um diâmetro maior também. Eu criei um terceiro tipo de net aqui, que eu chamei de terra. Olha só, não é o nome de uma net. Não é. Essas são classes que eu criei. Eu disse, essa terra, eu chamei de terra, ela tem 2 milímetros de distância de qualquer outro canal e quando tiver uma trilha, ela tem 1 milímetro de largura mínima e as perforações tem 2 milímetros, que são enormes. depois que eu criei algumas classes agora, eu posso vir aqui. A classe é uma espécie de um atalho, é um conjunto de configurações que vão se aplicar a algumas linhas. Aí eu venho aqui embaixo, na lista de todas as minhas linhas aqui, e eu posso escolher. Aqui, por exemplo, uma linha que se chama VCC 5 volts. Eu sei que é uma linha de alimentação, porque eu criei, nomeei ela. E eu venho aqui do lado e digo que essa aqui é da net tipo Power, essa aqui também é da net tipo Power. Clicando uma vez em cima, ele já sugere o anterior. Então, já é um atalho para mim. Todas essas aqui são tipo Power. Então, eu já digo que elas vão ter essas características. Quando eu for rotear elas no layout, ele já vai apontar para ter um distanciamento maior em relação aos outros e uma largura de trilha maior em relação às mínimas que estão lá em cima. Todas as que eu deixar em default vão seguir aquele espaçamento padrão e largura de trilha padrão lá de cima. Isso quando eu simplesmente mandar rotear ela. Mas eu posso manualmente durante a execução do meu projeto ir lá e manualmente setar larguras menores para desenhar partes específicas do meu circuito. Não teria problema nenhum em default padrão comum aqui em cima deixar os mínimos que foram definidos em regras do projeto aqui em cima. Não tem problema. Aqui só vai me facilitar porque direto o editor de layout já vai me sugerir essas larguras de trilha e esse espaçamento entre linhas. O que eu posso dizer para vocês aqui também? Eu poderia criar outro sinal aqui se eu tivesse algum sinal de alta tensão no meu circuito que eu quero que tenha mais isolação ainda em volta. Eu poderia criar um tipo alta tensão tensão e esse alta tensão eu vou dizer que eu quero 4 milímetros de distância de qualquer outro outro condutor. E a largura da trilha dele não importa pode ser 0,5 porque ele é de alta tensão não é alta corrente. Não teria problema para mim. Posso dizer que o tamanho da via dele também vai ser um tamanho customizado 0,6. apesar de que eu não quero muitos tamanhos diferentes para exigir trocada de bloco um monte de vezes então vou botar 0,8 e via também 0,8. Aí eu criei uma classe ó classe de nets diferentes eu vou escolher aqui vamos dizer que tem algum sinal aqui eu não sei se algum dos sinal é de alta tensão mas seja esse eu venho aqui crio tipo net tipo alta tensão tipo alta tensão ele automaticamente vai as promessas parâmetros listados aqui em cima. aqui embaixo eu consigo criar classes e larguras e tamanhos de vias pré-existentes quer dizer eu não estou atribuindo eles a nada mas na hora que eu for desenhar a PCB ele já vai ter classes pré-definidas para já trocar mais rápido entre as larguras de trilhas entre diâmetros de vias e aqui eu aplico outras configurações em relação a máscara de solda a máscara na qual vai permitir a aplicação de pasta de solda por cima também e aí são configurações extras porque afinal essas máscaras de solda já vêm quase todas desenhadas nos footprints dos componentes configurações extras aqui que não tem nada a ver com aquilo que o fabricante nos passou são completamente interpretação diferente do que CAD conforme está aqui depois de um OK eu posto direto para o layout que ele já vai entender aquelas configurações já vai levar junto e verificar aquilo eu peguei aqui um circuito de exemplo e eu vou só mostrar para vocês agora o que eu faço esse circuito não foi projetado com essas regras de projeto ele foi projetado com regras de projeto mais apertadas com proximidades mais restritas não pensando na fabricação na PCBWay como a gente viu essas regras aqui então é possível que o que antes eram erros de projeto agora não sejam mais então o que eu sugiro para vocês virem aqui perform design rule check que é eu vou pegar as geometrias que eu já desenhei e vou mandar ele verificar por aqueles tamanhos padrão por run DRC aqui embaixo se as regras de projeto foram atendidas muita atenção para uma coisa em duas abas aqui embaixo minha sugestão é olhar sempre a segunda aba primeiro a segunda aba fala de itens conectados e desconectados que é o software vai olhar para o netlist que você importou lá no botão importar netlist no início da execução e vai ver se todos os 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 fios são conectados na placa se não tem nada que ficou sem conexão elétrica algum fio você pode ter esquecido de fazer a trilha dele e ele ficou desconectado então aqui tem zero então não vou me preocupar com essa lista eu vou diretamente para essa distância aqui que é regras de projeto em relação aquelas regras que a gente criou aqui em cima eu posso editar elas manualmente inclusive para verificação mas eu vou clicar numa só aqui vou clicar numa regra de projeto vou dar um zoom bem próximo para que ele se centralize nessa regra de projeto para mim deixa eu achar uma que seja significativa que faça sentido pelas camadas que a gente está vendo vou fechar apesar de eu fechar os marcadores vão ficar aparecendo aí eu preciso habilitar todas as camadas principalmente as de cobre para verificar as questões de projeto mas ele vai apontar para mim aqui problemas potenciais deixa eu achar um problema potencial aqui que faça sentido porque alguns problemas podem ser apontados por simplesmente incoerência nas geometrias às vezes eu tenho uma geometria conectando duas partes e ele não reconhece ela e diz que está desconectado ou então diz que está muito próximo mas eu posso olhar aqui que tem um footprint de um componente se eu observar essa parte aqui tem cinco pads e em torno de cada um dos pads tem uma determinada região aqui em que essa região demarca a área na qual não deveria existir nenhum outro condutor em torno desse sinal isso vem daquelas configurações de clearance por exemplo que nós criamos aqui em board setup e em algumas dessas nets aqui se a gente for olhar o nome de uma dessas nets net vcc amp3 net vcc amp3 se eu for procurar aqui embaixo na lista de nets vcc amp3 está com uma configuração net padrão default aqui tem a configuração de distanciamento entre outros condutores e ela está 0,5mm é óbvio que aqui dentro do footprint tão pequeno que é um footprint de um encapsulamento minúsculo pode ser que os próprios pads daquele footprint tenham um espaçamento menor então eu vou diminuir aqui o espaçamento padrão para outros condutores e ver como é que ela vai se comportar olha só o fato de eu diminuir lá em board setup o espaçamento mínimo dessa net default está dentro do espaçamento mínimo que o fabricante disse que vai conseguir fazer para nós vai conseguir executar o PCBWay aqui no desenho geométrico ele já diminuiu essa Aurea aqui em volta e já não vai dar mais conflito como estando em curto circuito com essa parte daqui com esse condutor ou com outros condutores próximos então eu relaxei um pouco mais especificações porque afinal aqui está ok vejam bem em torno desse pad também tem uma Aurea aqui que diz onde não deve ter outros condutores em volta vamos verificar se agora vai diminuir o número de erros tinha 126 erros antes eu não fiz esse teste antes eu vou fazer agora eu vou mandar limpar todos os marcadores que tem tirou todas as setinhas e rodar novamente 89 então grande parte dos erros de espaçamento e vocês podem observar essa região agora não existe mais aqueles erros de espaçamento era porque eu estava mandando ter uma distância entre condutores muito grande e o próprio pad o footprint do componente já causava essa violação eu posso pegar alguns dos erros que ainda existem e observar aqui alguns erros aqui é muito comum acontecer podem ser uma própria interpretação do componente ele pode dar como não conectado com essa linha que não esteja ligada até dentro do pad ele vai dar um erro de distância se ele não identificou que ela está conectada refazendo ela costuma corrigir isso outras linhas aqui observem bem que tem uma áurea bem grande aqui em torno de um componente provavelmente uma dessas linhas aqui eu vou desmarcar a camada superior se vocês observarem uma áurea bem grande ele esperava ter uma isolação muito grande em torno de alguma das linhas ou alguns componentes aqui e não tem então ele vai dizer que tudo dentro dessa áurea desse círculo grande aqui está em curto circuito com alguma coisa que está no centro provavelmente seja uma das trilhas ou um pad aqui que está relacionado com aquelas regras do projeto que a gente definiu aqui eu acredito que muito provavelmente seja um desses sinais aqui VI alta tensão que eu defini espaçamentos enormes deles então eu vou mudar de volta esses sinais aqui para o net padrão porque eu sei que isso aqui são nets padrões não tem requisito de alta tensão de fato e vou verificar que opa agora o VI2 ele diminuiu essa áurea em torno então ele está dizendo que estamos isolados nessa região aqui com a áurea está bom já não vai enderegar curto circuito com ninguém eu não estou sugerindo isso como um caminho para executar o projeto de vocês se vocês comecem a relaxar as regras de projeto eu só estou mostrando que as regras de projeto setadas lá influenciam aqui como elas aparecem na interface do Kikai para vocês e que de fato aqui quando eu mexi nas regras de projeto e não mexi nas geometrias eu causei erros de regra de projeto obviamente porque as geometrias não foram pensadas não foram projetadas pensando nisso eu vou rodar normalmente DRC sobraram somente duas violações agora essas duas violações são olha se eu olhar bem aqui tem uma violação de fato esse pad que é uma parte condutora ele está muito perto dessa linha aqui de fato vejam bem o espaçamento não está dentro dessa clearance mínima que é afastamento mínimo isso aqui é um erro de fato vai requerir alterar essa geometria e essa outra eu preciso me afastar aqui um pouco para tentar entender que erro é esse aqui provavelmente esse erro aqui conforme está na mensagem dele está na truck VI1 AMP3 na camada front cobre FCU então como eu estou com a camada cobre front desabilitada eu habilito ela de volta agora eu vejo qual o problema esse fio da camada de cima passa e toca esse condutor aqui em torno do footprint do componente que é um interruptor que tem oito pinos então de fato aqui ocorreu um curto circuito nesse caso eu sei que não é um problema porque de fato esse interruptor aqui essa quarta chave ela não é usada para nada então não teria um problema para mim se eu fizesse esse curto circuito aqui porque isso aqui eletricamente é isolado de qualquer outra coisa não é usada essa chave mas esse outro aqui se eu voltar lá é um erro que de fato ocorre um curto circuito num pino de um circuito integrado aqui o 4 e passa uma linha uma trilha tocando ele praticamente dentro dessa área aqui de afastamento mínimo então não poderia ser fabricado isso aqui com aquelas regras do projeto que nós definimos eu vou refazer esse rotilamento aqui rapidamente só para ver se eu me livre desses erros aqui ele já sugeriu inclusive a largura mínima dessa trilha convencionada lá dentro do board setup eu vou rodar novamente o run DRC corrigir um erro eu vou clicar no outro lá só para não me incomodar eu vou tentar mover alterar o traçado dessa trilha aqui para não me incomodar com o erro de DRC mas não seria necessário como eu já expliquei porque eu conheço muito bem esse design aqui e eu vou passar mais longe aqui fui lá vamos verificar se ele não vai gerar mais nenhum outro ali zerou o número de erros de DRC vejam bem eu não estou mandando relaxar as regras de DRC eu alterei minhas geometrias para não causar mais aqueles erros mas então aqui com essas geometrias conforme estão apresentadas elas já não geram nenhum erro de DRC eu poderia enviar diretamente para o fabricante lá ele conseguiria executar agora eu convido vocês a iniciar o projeto 2 nós vamos olhar em detalhe em seguida